Pela primeira vez o ministro Ayrton Dias anunciou confirmando uma parceria com a iniciativa privada. Na última sexta-feira, dia 24 de março, foi confirmado isso. E muita coisa vai ser mudada, porque novas parcerias vão acontecer. Que parcerias são essas? Emprego, trabalho. Eu sempre venho falando, o governo tem que trabalhar em cima de emprego, de trabalho. E é isso que o governo está fazendo. Eu fiquei feliz quando vi tudo isso, acompanhado com as famílias que conseguem ter seu emprego. Eu fiquei feliz demais. Então, para você ter uma noção, a gente vai falar nesse vídeo sobre os pagamentos, que vão começar agora dia 14 de abril. Vem aí R$ 150,00 de novo das crianças de até 6 anos. Vem aí os 100% valigais. Valigais que pode variar de R$ 100,00, R$ 112,00 até R$ 120,00. Valigais, há uma expectativa de novas famílias possam ter direito agora no mês de abril. Tem aí também a expectativa do anúncio do Desenrola Brasil e também do Bolsa Internet com o presidente Lula. Tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso. Então, primeira informação, vários sites falando, dizendo o seguinte, Acordo Internet com o setor privado oferece porta de saída do Bolsa Família. O que seria essa porta de saída? Emprego. O novo modelo do programa estimula a busca pelo emprego formal e por atividades empreendedoras, também com uma regra que protege as pessoas que conseguem se inserir no mercado de trabalho. Aí, a imagem do ministro Hérgio Dias, eu estou muito feliz porque eu já vi muitas mulheres, mães, que conseguiram aí o seu emprego. E aí, nesse caso, o que foi que aconteceu? Passaram a ter uma renda superior aos R$ 600,00. Então, eu fiquei feliz demais. Então, deixa eu só falar sobre essa informação, que diz justamente o seguinte, para você entender aí o que é que está se tratando. É importante você estar atento do que está acontecendo. Olha só, um acordo inédito entre o Ministério do Desenvolvimento e Associação Social, o MDAS, que é o Bolsa Família e grandes empresas, foi assinado nesta sexta-feira em Teresina, no Piauí, para a formação de mão de obra e inclusão socioeconômica de beneficiários do programa Bolsa Família. A ideia, segundo o ministro Hérgio Dias, ofereceu oportunidades de emprego que viabilizem uma porta de saída do programa. O acordo de cooperação técnica envolve o grupo Carrefour Brasil e tem como alvo pessoas inscritas no Cade Único com 18 anos ou mais. Por meio de processos seletivos, a campanha, ou melhor, a companhia, apoiará a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, priorizando mulheres negras e outros perfis em situação de vulnerabilidade. Olha que coisa boa, né? Que maravilha. Olha se não é para a gente comemorar uma informação dessa, né? E aí, olha o que é que está sendo separado para os beneficiários e as beneficiárias. Diz o seguinte, durante a vigência do termo de cooperação inicialmente de 12 meses, pelo menos 10% das vagas, olha, pelo menos 10% das vagas abertas pelo Carrefour serão destinadas aos inscritos no Cade Único. Haverá treinamento para qualificação de caixas, pessoal de estoque, de limpeza e de atendimento. Pelo menos 10% das vagas para isso público. Ou seja, muito bom. O governo está tentando fechar parcerias com várias empresas privadas. E aí eu sempre pergunto, é ou não é o certo? Trabalhar em cima de, bora trabalhar, vamos dar emprego. Você trocaria o seu Bolsa Família por um emprego com carteira assinada, com direito a 10º, com direito às férias? Dá a tua opinião aqui. Programas como esse devem ser incentivados, apoiados pela própria população? O governo deve fazer mais isso? É o que a gente está esperando, tá, gente? Então, é algo importante isso que está acontecendo em todo o Brasil. E aí é importante demais. Só falar para você as regras do Bolsa Família que agora, os pagamentos que vão começar em abril, dia 14. Deixa eu mostrar logo aqui os pagamentos. Primeiro, deixa eu mostrar essas regras aqui, porque tem muita gente ainda que está recebendo mensagens. Ó, o governo está enviando mensagens, é uma convocação para você atualizar. Se você recebeu essa mensagem, corra no CRAS, faça a sua atualização o mais rápido possível. Não deixe para fazer depois. Chegou? Corra. Ó, R$ 600,00 fixos para todas as famílias beneficiadas, R$ 150,00 por cada criança de até 6 anos em uma família, R$ 50,00 por cada criança ou jovem entre 7 e 17 anos entre o grupo beneficiado. Isso já é lei, só que esses R$ 50,00 pode se tornar R$ 100,00 se o governo, se o Congresso aprovar um dobro do valor. As regras para receber o pagamento do Bolsa Família desse ano, de 2023, é de que, olha só, crianças e adolescentes de famílias beneficiadas têm um comprovante de matrícula e frequência escolar de, no mínimo, 85%. Olha, gente, isso aqui vai para crianças a partir de 6 anos, tá? 6 anos, frequência escolar, frequência escolar é de 85%. Agora, crianças de 4 e 5 anos, 4 e 5 anos, a frequência escolar é 60%, 60%, ok? 60%, tá certo? Beneficiados, tem uma carteira de vacinação atualizada, as gestantes de famílias beneficiadas façam acompanhamento pré-natal, e isso o governo está exigindo, exigindo que seja feito isso, ok? Exigindo que o governo faça isso. E ainda tem a informação sobre as famílias. Famílias tenham como renda, famílias tenham como renda mensal de até R$ 218,00 por cada membro da família. Esse valor dos R$ 218,00 que você está vendo aí, muita gente está perguntando, Alex, nesse caso aí, esses R$ 218,00, até R$ 200,00, é quando você consegue um emprego, tá, gente? R$ 218,00, ok? Então, se você juntar toda a sua renda, aí você divide por números de membros. Se você tem 4 pessoas, você, seu companheiro, mais 12 filhos, então você junta toda a renda, divide pelos 4, tá? A renda não pode passar de R$ 218,00. Se não passar, você continua no Bolsa Família. Se passar, aí o governo vai, ó, fazer entrar naquela relação de cortes, né? Quando for em junho, aí esses R$ 218,00 vai aumentar para R$ 651,00. Ou seja, a partir de junho, quem conseguir emprego, carteira assinada, a renda sai de R$ 218,00 para R$ 651,00. Quem receber até R$ 651,00, ou seja, por membro, se você consegue emprego, carteira assinada, divide nesse mesmo exemplo, pelo número de membros, são 4 pessoas na família. Então, essa renda não pode ser maior do que R$ 651,00. Se não for, você continua no programa por dois anos. Só que o governo está pagando a você R$ 600,00, paga metade, R$ 300,00 durante dois anos. Se você receber R$ 900,00, o governo paga metade, R$ 450,00 por dois anos. Depois disso, você é desligado. Se você for desligado e, na sequência, você perdeu o emprego, fica desempregado, o governo dá de novo uma chance, você terá prioridade a voltar ao programa. É assim que vai funcionar. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Ó, os pagamentos que estão sendo encerrados, pagamentos que estão sendo encerrados nesse mês de março e também no mês que vem aí, o mês de abril. Então, os últimos dias dos pagamentos. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, os pagamentos de abril e também do mês de março, que diz justamente o seguinte. Então, dá uma olhadinha. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Importante, gente. Faz isso, hein? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia aí as nossas informações, dá esse like, dá esse joinha aqui, importante. Faz isso, tá? Você que gosta do nosso trabalho. Aqui, ó, é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Então, os últimos dias dos pagamentos, né? Do mês de março, que estão assim. Olha só. Vamos lá. Os pagamentos encerram no dia 31, então, final do NIS 7, 28 de março, final do NIS 8, 29 de março, final do NIS 9, 30 de março e final do NIS 0, 31 de março. E aí tá encerrado os pagamentos desse mês de março. Já o mês de abril, o mês de abril, os pagamentos estão desse jeito aqui. Olha aí no teu celular, no teu notebook, pagamentos do mês de abril, que diz justamente o seguinte. Olha só. Dia 14 de abril, dia 14 de abril, NIS 1 cai na sexta-feira, né, gente? NIS 2, NIS 2 recebe já no dia 15. NIS 3, dia 18. NIS 4, dia 19. NIS 5, dia 20. NIS 6, 24 de abril. NIS 7, 25 de abril. NIS 8, 26 de abril. NIS 9, 27 de abril. E encerra com o NIS 0, dia 28 de abril. Portanto, os pagamentos aí, encerrando o dia 28 de abril. Esses são os pagamentos agora do mês de abril. Então, mês de abril vai ter 600 do Bolsa Família, mais 150 reais por criança de até 6 anos. E ainda, o Vale Gás de 100, 112 ou 120 reais é o valor médio dos últimos seis meses. Por isso que sempre a gente aguarda o governo confirmar o valor real, ok? Tem gente aí que vai receber mil reais. 600 do Bolsa Família, mais 300 por duas crianças, né? E mais o Vale Gás. Então, tem gente que receberá, no mínimo, mil reais vai ser o mês recheado. A gente já vinha falando que o mês de abril vai ser o mês recheado. Há uma possibilidade de novas vagas no Vale Gás. Mas, por isso, a gente precisa aguardar aí o governo confirmar. Há uma grande chance de novas vagas. Vamos torcer que dê certo, tá? Vem aí o 10 terceiro do Bolsa Família. Vem aí também o Bolsa Inclusão, 1.200 reais. O 10 terceiro do Bolsa Família. Vem aí a cota dupla das manches, 1.200 reais. Vem o valor dobro das grávidas, de 50 para 100. As crianças de 7, adolescentes de jovens até 18 anos, que vão receber 50 em junho, poderão receber o dobro de 100 reais. Tudo isso vai ser votado no Congresso, tá? Pernambuco já está certo, vai pagar o 10 terceiro do Bolsa Família e também uns 300 reais as mães-chefes. Estamos aguardando. Apenas saiu o resultado do pente fino em Pernambuco. Você que mora em Pernambuco, olha, vai sair o dinheiro sim. Vamos torcer que agora dê certo nesse mês de abril, tá? Compartilhe esse vídeo. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Vale Gás para Todos. Hashtag Vale Gás para Todos. A campanha continua. Estou no Instagram. Blog Alex Silva, segue a gente lá. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti